Mães no mercado de trabalho. Esse foi o tema abordado no Entrevista em Foco desta sexta, dia 17. A consultora de negócios e mãe, Jéssica Custódio, falou sobre o assunto. A mãe no mercado de trabalho tem muita dificuldade, muita dificuldade. Até a ONU, todo ano em agosto, a ONU lidera, ela faz como se fosse um congresso de mulheres. É uma coisa muito interessante no Rio de Janeiro e eles fazem isso para reunir mulheres para que elas coloquem em pauta tudo aquilo que elas veem de dificuldade. E um dos temas mais falados todo ano é esse. Eu fiz pesquisas e falo sobre isso, sobre a dificuldade da mãe no mercado de trabalho. Porque fala assim, por que as mulheres precisam trabalhar como se não fossem mãe, mas precisam ser mãe como se não trabalhassem? É muito complicado, porque é uma conta que não fecha, né? Jéssica falou de algumas dificuldades enfrentadas por mulheres no atual mercado de trabalho. A gente já luta por tanta coisa, a gente já luta por tanta coisa, a gente ainda tem que ficar lutando para ter um espaço num trabalho que é direito nosso. A gente tem que lutar, continua, né? As pesquisas que eu fiz recentemente falam exatamente isso, que a mulher continua recebendo menos. E a consultora apontou algumas soluções para o problema. Mas algumas empresas em São Paulo já disponibilizam creches da própria empresa, né? Para que a mãe, no horário do almoço, possa ter contato com o filho. Isso é excelente. Que exemplo, né? Fica a dica para todos os empresários que isso é uma coisa maravilhosa, porque isso vai melhorar a qualidade de serviço da mãe, que vai estar muito mais feliz, vai trabalhar muito melhor, e da criança, que vai ter um contato com a mãe aqui, aquele período rapidinho na hora do almoço. Então isso é excelente. A entrevista completa você encontra no Facebook da TV Câmara Cubatão. E aí